Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfiro e o STJ Notícias está no ar. Quarta turma autoriza o reconhecimento de um homem já falecido como pai adotivo. Na reportagem especial vamos falar sobre imprudência no trânsito. No estúdio, o advogado Márcio Andrade tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, a proteção do consumidor é destaque do segundo seminário A incorporação imobiliária na perspectiva do STJ, a proteção do consumidor. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Por maioria dos votos, os ministros estabeleceram em recurso repetitivo o reconhecimento da competência do DENIT para aplicar multas de trânsito nas estradas e rodovias federais. O entendimento dos ministros sobre o assunto foi definido depois da análise de recursos especiais de dois motoristas. Eles pediam a anulação de multas por excesso de velocidade aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, em rodovias federais no Rio Grande do Sul. O caso chegou ao STJ depois que o TRF da quarta região manteve a sentença que anulou as multas com o argumento de incompetência do órgão para a aplicação da pena. Ao analisar o caso, a relatora ministra Assuzete Magalhães afirmou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o DENIT tem sim competência para fiscalizar o trânsito de rodovias federais e que pode aplicar penalidade de advertência, multas e medidas administrativas cabíveis. A ministra afirmou ainda que esse trabalho deve ser feito em conjunto com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal para assegurar o exercício do direito social à segurança, conforme prevê a Constituição Federal. Por maioria dos votos, os ministros seguiram a relatora. O entendimento agora passa a orientar outras 1.936 ações semelhantes nas instâncias ordinárias que aguardam a conclusão desse julgamento no STJ. Terceira turma confirma a restrição de prazo de patente do medicamento de alto custo Soliris. O remédio é utilizado para o tratamento de uma doença que afeta o sistema sanguíneo e o laboratório responsável registrou o pedido de patente em 1995, mas a concessão só aconteceu em 2010. O laboratório pediu então na Justiça que, por conta da demora da análise do processo, o produto fosse protegido por no mínimo 10 anos, contados a partir da data da concessão da patente. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou o pedido da empresa e fixou em 20 anos o prazo de proteção com base na Lei de Propriedade Industrial, considerando a data em que foi feito o pedido. O laboratório recorreu então ao STJ. Mas os ministros da terceira turma confirmaram a decisão do TRF2. A relatora ministra Nancy Andrigui destacou que estender esse prazo quando se trata de medicamento de alto custo pode gerar muitos efeitos negativos. Isso porque atrasa o processo de fabricação de genéricos. Para se ter uma ideia, o Soliris é vendido atualmente para o governo federal por cerca de R$ 17 mil cada embalagem. Os ministros destacaram que prolongar a prática dos altos preços prejudica as políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis. No julgamento, foi ressaltado ainda que o objetivo principal do sistema de patentes não é proteger a invenção exclusivamente, mas sim incentivar o avanço tecnológico para atender interesses da coletividade. A decisão da terceira turma foi unânime. Por unanimidade, a quarta turma reformou uma decisão de adoção póstuma. Sabe os detalhes do acordo na reportagem de Murilo Carvalho. A quarta turma do STJ autorizou o reconhecimento de um homem que já morreu como o pai adotivo de dois irmãos biológicos. Por unanimidade de votos, os ministros reformaram a decisão da segunda instância, que havia negado o pedido póstumo de adoção. A própria decisão anterior reconhecia que os irmãos realmente cresceram na família como integrantes natos, mas que não poderia autorizar a adoção porque não existe uma norma específica para isso. Os irmãos foram adotados informalmente na década de 70. Eles e a mãe adotiva, a esposa do pai falecido, pediram a formalização da adoção. E para isso, apresentaram provas como fotos, testemunhas, documentos em que consta o nome do falecido como pai. Um exemplo é o convite de casamento da filha, que tem o nome dele como pai, convidando para a cerimônia. O desembargador convocado, Lázaro Guimarães, foi o relator. Ao votar pela reforma da decisão anterior, ele defendeu que a jurisprudência evoluiu para que, em situações excepcionais, exista a possibilidade jurídica de adoção póstuma. Para ele, mesmo sem ter ajuizado o pedido de adoção em vida, fica claro que o homem queria esse reconhecimento, já que foi provada a longa relação de afeto dele com os filhos. Olá, no STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre as prisões temporária e preventiva. No programa STJ Cidadão, o tema será o acesso à justiça. E entre outros assuntos, a gente fala das audiências de mediação e conciliação. E você sabe o que são juros remuneratórios? É o que você vai conferir no momento do consumidor desta semana que roda nos intervalos da Rádio Justiça. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver uma reportagem especial sobre imprudência no trânsito. Eu volto em instantes, não sai daí. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático, elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O STJ Notícias está de volta. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução dos acidentes de trânsito e que surgiu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos nas estradas em todo o mundo. Para lembrar a importância da data, hoje a reportagem especial do STJ Notícias vai falar sobre as imprudências no trânsito e as decisões do STJ nos casos de infrações. Aqui comigo, no estúdio, o advogado Márcio Andrade vai responder dúvidas sobre o assunto recebidas pelas nossas redes sociais. Márcio, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, entender melhor um pouco mais sobre esse assunto e responder as dúvidas dos internautas que mandaram perguntas nas redes sociais, eu convido você e a você do outro lado da tela a assistir uma reportagem especial. Vamos ver? Vamos lá. As lembranças do marido da Fabrícia ficaram na memória e nas fotografias espalhadas pela casa, desde momentos simples com o cachorro até a data do casamento. Há um ano, no dia em que o casal comemorava a compra de um terreno onde iriam construir a casa própria, uma imprudência destruiu os sonhos dos dois. O carro em que Ricardo Caires, a mãe dele, Cleusa Maria Caires, o pai e o cunhado estavam, foi atingido por um motorista que dirigia em alta velocidade e embriagado. Ricardo e a mãe morreram na hora. Os outros dois passageiros sobreviveram. É um dia que nunca terminou para mim e eu não vejo nenhuma previsão de que ele um dia termine. Entendeu? É um reviver o tempo inteiro. Tem dias em que eu acordo bem e tem dias em que parece que aconteceu ontem. A minha sensação é exatamente igual àquele dia que eu estava me vestindo para a IML reconhecer o corpo do meu marido. Segundo as investigações da polícia, o motorista que bateu no carro fazia um racha com outro carro. Ele negou a disputa, mas admitiu que dirigia a 110 km por hora no momento da batida. Além disso, os dois motoristas confirmaram que haviam ingerido bebida alcoólica. O que me revolta é esse depois, é essa falta de você respeitar a memória de duas pessoas que morreram e você ficar mentindo e tentando dividir a responsabilidade com quem não teve responsabilidade. Porque o meu cunhado estava dentro da velocidade da via comprovado pela perícia, ele estava a 60 km por hora, estava ali dentro da velocidade da via e não freou, não tem marca de frenagem ali. Então, ele não precisava frear porque ele não estava acima da velocidade do pardal. As estatísticas de acidentes com vítimas fatais no trânsito assustam. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o quarto colocado em número de mortes nas Américas, atrás apenas de República Dominicana, Belize e Venezuela. O país registra cerca de 47 mil mortes no trânsito por ano. 400 mil pessoas ficam com algum tipo de sequela. O custo dessa epidemia ao país é de 56 bilhões de reais, segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária. Para ter ideia do tamanho do problema, o trânsito mata mais do que a AIDS, gripe e dengue juntas. Desde o último dia 19 de abril, a Lei Seca aumentou a pena para o motorista que tiver ingerido bebida alcoólica ou sob efeito de drogas e provocar acidente com morte. O texto, aprovado pelo Congresso Nacional, altera o Código de Trânsito Brasileiro e permite que os infratores respondam por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, com pena de 5 a 8 anos de prisão. Antes, a pena era de 2 a 4 anos, podendo ser convertida em prestação de serviços à comunidade. O STJ também tem sido rigoroso quando o assunto é embriaguez ao volante. Recentemente, os ministros da quinta turma condenaram o motorista por dois crimes diferentes após atropelar um pedestre. Ele vai responder por dirigir embriagado e pelo crime de lesão corporal. Em primeira e segunda instâncias, ele foi condenado a um ano de prisão e a suspensão da habilitação por 4 meses pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo. A defesa recorreu ao STJ, mas, segundo os magistrados, a jurisprudência do tribunal impossibilita a aplicação do princípio da consunção para os delitos citados no caso, porque os crimes são previstos no Código de Trânsito Brasileiro separadamente. Os ministros também destacaram que os crimes possuem momentos diferentes e, por isso, um não depende do outro para acontecer. A imprudência no trânsito, que causa tantas mortes, vai além do que dirigir embriagado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além da ingestão de álcool, entre as principais causas dos acidentes com mortes estão a falta de atenção, alta velocidade, desobediência à sinalização, ultrapassagens indevidas e sono. Só no ano passado, nas rodovias federais, foram registrados 89.318 acidentes graves, resultando na morte de 6.244 pessoas e 83.978 feridos. O tipo de acidente que mais resultou em morte foi a colisão frontal. Mas como resolver o problema? Eu acredito que a gente precisa fazer com que os pilares de segurança viária realmente estejam funcionando de maneira integrada. Então, a gente parte tanto dos elementos de educação, como o elemento de engenharia, como o elemento de fiscalização. Uma vez que usar o sistema de trânsito não é uma opção. A gente não tem como sobreviver na sociedade sem circular pelas vias. Então, é uma necessidade de sobrevivência, a circulação dentro do sistema de trânsito. Pois é, Márcio, nós vimos na reportagem uma família em busca de punição. Uma decisão do STJ garantindo a punição de uma pessoa que se envolveu em infração de trânsito. Mas por que é tão difícil fazer com que essas pessoas cumpram essas penas? Na verdade, a pena ainda é muito branda. O que se vê é uma sensação de impunidade. As pessoas cometem delitos de trânsito, cometem acidente de trânsito, ceifam vidas e ficam impunes. Nós separamos algumas perguntas das redes sociais enviadas pelos internautas e os telespectadores para entender melhor um pouco mais sobre esse assunto. Vamos ver a primeira? É da Monique Munarini. Ela mandou pelo Facebook. Se um carro me fechar enquanto eu estou dirigindo e eu, para não bater neste carro, viro o volante e acerto um carro estacionado que, por sua vez, acerta um pedestre. Posso alegar que há uma excludente de responsabilidade? Na verdade, Monique, o que acontece é que cada caso é um caso. Nesse caso aí, houve uma historinha, porém, existem outros fatores. Os elementares de testemunha, a parte de perícia, que já houve um atropelamento, tem vítima, então tem que ter perícia. Mas a pessoa que dá o início, dá o start do acidente, essa sim, ela vai ser responsabilizada. Então, o responsável pelo acidente foi o primeiro que ocasionou a colisão e que veio abarroar esse veículo, projetar esse veículo sobre outro veículo e esse outro veículo em cima de um pedestre. Então, quem deu causa ao acidente, certamente, será punido, será responsabilizado por toda essa cadeia de danos materiais e danos físicos também. Temos mais perguntas sobre responsabilidades no trânsito. Vamos ver a próxima? Do Lucas Santos, daqui de Brasília, mandou pelo WhatsApp. As famílias que perderam entes queridos têm direito à indenização? Novamente eu falo, Lucas, cada caso é um caso. O juiz certamente vai observar a situação propriamente dita, se cabe indenização ou não. Porque o Estado também é responsável. Vamos imaginar que o acidente tenha decorrido de uma circunstância em que o Estado foi o responsável por não ter sinalizado ou ter sinalizado mal aquela via ou aquela rodovia. E isso, diante da perícia, pode ter sido o causador do acidente, ou seja, o start para que o acidente pudesse acontecer. Então, nesse caso, o Estado é responsabilizado. Se em outra situação, pela imprudência, negligência ou imperícia de outrem, possa vir ocasionar o acidente, danos físicos, danos materiais, sim, você pode ingressar na justiça e requerer o seu direito ao ressarcimento, à indenização. Nossa próxima pergunta é do Diego Figueiredo, lá do Rio de Janeiro. No caso de me envolver em um acidente, se eu não conseguir prestar socorro por nervosismo ou medo, eu poderei ser punida? Como? Punido, na verdade? Bom, Diego, você certamente, se comprovado que você não teve condições físicas ou psicológicas de promover o socorro à vítima, você não será punido. Porque o código mesmo vem descrevendo da seguinte forma. Deixar de prestar socorro à vítima do acidente quando podendo fazê-lo. Ou seja, se o seu estado emocional, o seu estado físico, às vezes você provoca o acidente e se machuca também, né, vem a se lesionar. Você não consegue prestar socorro, você não será punido. Agora, o prestar socorro não é pegar na vítima, não é pegá-la no colo e colocar num veículo, levar, não. Se você passar a mão no celular e ligar para a autoridade policial, ou ligar para a autoridade de assistência médica, né, o SAMUR ou os bombeiros, para que possam fazer assistência, isso já é prestar socorro. Não necessariamente você tem que colocar a mão na vítima. E detalhe, não coloquem a mão na vítima, né, porque se você não tiver a técnica essencial para poder socorrer aquela vítima, você pode provocar até uma lesão maior do que ela está ali naquele momento. Temos mais, vamos ver. Vanusa, lá de Palmas, colidir na traseira de outro veículo é sempre culpa do carro de trás? E se o motorista do carro estiver usando o celular enquanto dirige? No caso, seria o motorista da frente? É. Bastante interessante essa pergunta. Bom, na verdade, duas situações diferenciadas aí. Vanusa, é o seguinte. Colisão pela traseira, normalmente, normalmente, a culpabilidade é quem bate pela traseira. Por quê? Porque existe uma situação no código que prevê que você tem que manter a distância de segurança do seu veículo que vai à frente ou lateralmente. Então, esse manter a distância de segurança já é um preceito legal. Então, você tem que manter. Qual seria essa distância de segurança? Você imagina um obstáculo físico e o veículo da frente, quando passa por esse obstáculo, é uma regrinha. Você conta três segundos. Então, seria um mil, dois mil, três mil. A dianteira do seu veículo tem que estar anterior àquele obstáculo físico. Então, você está com uma distância de segurança razoável para que, no caso que aquele veículo venha a parar de forma inopenada, você tenha espaço suficiente para a frenagem. Agora, a falta de atenção, os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, tanto para quem dirige colado na traseira do outro veículo ou para quem usa o aparelho celular, é um risco muito grande numa situação de tráfego, seja em rodovia ou seja em via urbana. Então, nos dois casos aí, a falta de atenção, os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é o fator que vai gerar o acidente. Vamos ver a nossa última pergunta. É do Matheus Vilela, lá de Campo Grande. Posso ser enquadrado em crime de trânsito por estar junto de um motorista sabendo que ele está alcoolizado? Matheus, sim. Pode. Porque o Código vem prevendo que permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa, por seu estado físico, psicológico, por embriaguez, não tiverem condições de segurança para conduzir o veículo automotor, você pode responder por crime de trânsito, sim. Então, se você está ciente que a pessoa que está ao volante não tem condições físicas ou psicológicas, ou que está sob influência de álcool, ou de psicoativos, de efeitos análogos que possam interferir na condução, você, sim, pode ser responsabilizado. Ou seja, além de fazer valer o que está na legislação, é preciso conscientização também, né? Conscientização, educação e a primazia, o respeito. O respeito ao ser humano, o respeito às regras de trânsito, o respeito é a base de tudo. Se você respeitar o próximo, respeitar as regras de trânsito, você está num trânsito seguro. Ótimo. Aqui comigo, Márcio Andrade, especialista em trânsito. Márcio, eu só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver uma matéria sobre o seminário que debateu os direitos dos consumidores em negócios imobiliários. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Um dos bens mais desejados pelos brasileiros, a casa própria, foi tema de debate no Superior Tribunal de Justiça. O seminário A Incorporação Imobiliária na Perspectiva do STJ, a Proteção do Consumidor, reuniu mais de 500 pessoas no auditório externo da corte. Na abertura do evento, a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, ressaltou que a exposição de ideias é fundamental para estabelecer uma melhor segurança jurídica na relação de consumo. Sob todas as perspectivas, há enorme interesse, tanto dos incorporadores como dos consumidores, em buscar segurança jurídica. A partir da consolidação da jurisprudência do tribunal constitucionalmente responsável justamente por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional. Primeiro, o direito é debate e o direito é discussão. E todas as vezes que temos discussões no campo doutrinário, tem reflexo no campo jurisprudencial, porque a doutrina é levada para os julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. E o Superior é um tribunal de uniformização. E o direito privado encerra no Superior Tribunal de Justiça. O foco da segunda edição do seminário foi na proteção do consumidor. A coordenação científica foi do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Erson Rego, e do ministro Luiz Felipe Salomão. Vamos procurar analisar o ângulo do consumidor, como o consumidor vê essa questão em juízo, como está sendo formada a jurisprudência, quais são os pontos que se podem aperfeiçoar. E, claro, sempre também ouvindo o outro lado do construtor, as suas ponderações, o seu equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então, é um momento agora de reflexão sobre esse tema que nós estamos aprofundando, avançando cada vez um pouco mais. Esse é um momento justamente de pensar a jurisprudência que vem sendo formada e imaginar aí o que nós podemos aperfeiçoar. Na primeira palestra, especialistas no assunto falaram sobre as distinções entre consumidor, investidor e crédito imobiliário na aquisição de imóveis e a sustentabilidade dos negócios. Já os ministros destacaram a tutela protetiva do CDC e os julgamentos do STJ sobre o assunto. O tema de profunda socialidade atinge, sobremodo, não só o lado do construtor, mas também atinge, sem dúvida alguma, o lado do comprador. Esse equilíbrio contratual é o que se está se debatendo sobre ele. E está sendo muito bem-vindo, ao meu sentir, esse já é o segundo debate que se tem a respeito do tema aqui no Tribunal de Cidadania. No segundo painel, os ministros falaram sobre a responsabilidade civil por inadimplemento contratual e por defeitos construtivos, além da inversão da cláusula penal ao consumidor. Principalmente se destacou as principais questões já consolidadas na jurisprudência e também aquelas questões sensíveis e que estão sendo discutidas agora, seja em sede de recursos repetitivos, seja na jurisprudência em geral do Tribunal. A sexta turma do STJ manteve sentença que admitiu a acusação contra quatro policiais militares, supostamente envolvidos no desaparecimento de Patrícia Amieiro Branco de Franco. A sentença determinou que os acusados fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri por se tratar de crime doloso contra a vida. Em 2008, dois policiais militares em serviço teriam atirado contra o carro de Patrícia, de 24 anos, enquanto dirigia. Ela perdeu o controle do veículo e bateu em dois postes e uma mureta. Patrícia Franco morreu. De acordo com a acusação, mais dois policiais chegaram ao local e, ao constatarem o óbito, retiraram o corpo e jogaram o veículo em uma ribanceira para ocultar o crime. Em seguida, os policiais teriam sumido com o corpo da vítima, que nunca foi encontrado. A defesa recorreu ao STJ pedindo a anulidade da decisão que submeteu os policiais ao Tribunal do Júri. Alegou violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. O relator, ministro Nefe Cordeiro, não aceitou os argumentos da defesa. Ele esclareceu que não ocorreu a ofensa ao princípio da correlação, pois a pronúncia se deu em perfeita adequação à denúncia. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o envio de inquérito contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, para a Justiça Eleitoral do Paraná, com cópia dos autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba. Com a renúncia de Richa ao cargo de governador, o ministro entendeu que o STJ não tem mais a competência para análise do procedimento criminal, já que deixou de existir o foro por prerrogativa de função. A primeira turma do STJ manteve a suspensão dos direitos políticos e a multa aplicada aos ex-deputados estaduais de Mato Grosso, José Geraldo Riva e Humberto Melo Bozaipo. Eles foram acusados de atos de improbidade administrativa, praticados quando eles estavam no comando da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Em primeira instância, os ex-deputados foram condenados a devolver mais de R$ 2,5 milhões e também perderam os direitos políticos por cinco anos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mudou a sentença e aplicou apenas a sanção da perda de função pública para os dois. Mas no STJ, o relator ministro Sérgio Coquina manteve a suspensão dos direitos políticos e a multa aplicada aos envolvidos, por entender que não houve excesso ou desproporcionalidade na decisão. E a maioria dos ministros da sexta turma do STJ acolheu o recurso em habeas corpus impetrado pela defesa de César e Batiste. Com isso, as medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em substituição à prisão preventiva foram anuladas. César e Batiste foi preso em flagrante por suposta tentativa de evasão de divisas em 2017. A prisão, inicialmente em flagrante, foi convertida em preventiva e posteriormente substituída por medidas cautelares. De acordo com o relator do recurso no STJ, ministro Nef Cordeiro, o TRF3 não indicou circunstâncias concretas para justificar a necessidade das medidas aplicadas. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões aos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho